A gente tem tido resultados que dão a nós uma possibilidade de dizer que estamos no caminho certo. E pronto, conseguimos aí chegar num jogo final, ainda brigando pelo título. Então, tá ótimo, depois de tudo aquilo que passamos no início. Quer dizer, é muito bom agora chegar e brigar pelo título e valorizar o que a gente tem lá. Vamos ver aqui, o que é? Pois é, tá no espelho aí, aí eu fico aqui, né? Então, Leandrinho, você tá rindo de quê? Você rindo de quê do Filipão falar? Não, eu vou rir de outra coisa. Ah, de outra coisa? Faio, direto do telão, agora com os números, o que o atleta tem que fazer para se garantir. Antes dele falar, olha o sorrisinho amarelo do Faio, agora que ele fechou a cara. Leopoldo Siqueira, pelo histórico de Cruzeiro e Palmeiras, quando se enfrentam, normalmente não tem nem torcedor na arquibancada lá no Mineirão, da Palmeiras. Por isso eu acho que o título está definido. Quando o Galo encara o Bahia lá na Bahia, dá Galo, a gente sabe disso. Então eu acho que o Galo ganha, continua com 45 milhões no bolso de premiação, vai para mais o Libertadores com jogadores valorizados, enquanto o outro lado aqui, Minas Gerais, vai perder para o Palmeiras, assim como aconteceu no dia 8 de dezembro de 2019. Só isso? Só? Só? Não fala mais nada, não? Não. Como é que é sua tramela nessa semana? Só para eu saber. Palmeiras 3x0 no Cruzeiro, porque o Palmeiras é time de Série A, o Cruzeiro é time de Série B. Canta aí, eu acredito. Eu retuitei uma frase sua falando que time grande não comemora a permanência no Série A. Canta, eu acredito. Vai lá, eu vou postar no meu Instagram também. Vou postar. Vou postar. Palavras do Galo, time grande não comemora a permanência no Série A. Eu acredito. Aí hoje ele falou, eu acreditava. Tá aqui na pele. Eu acreditava. Tá na pele. Então tá com o senhor, eu acreditava. Na pele. Eu acreditava. Na pele. Acreditava. Acreditava. Fica aí, gente. Ninguém chamou vocês aqui na conversa de novo. Fica aí, por gentileza. Fica aí, que eu tenho recorde. Fica aí, que eu quero ver vocês aqui na textura. Vamos ver então, em tempos de despedida, o que aconteceu na Arena do Atlântico. Um momento de despedidas. Com direito à vitória e muita festa. O Mineirão estava praticamente lotado. Prestes a pendurar as chuteiras, Hever foi homenageado. Um abraço apertado da família e dos amigos. A torcida não ficou para trás. O Bandeirão e o Mosaico de Luzes deixaram o Mineirão ainda mais especial para o capitão Alvinego. Eu fico muito feliz de poder ter essa história com essa camisa, que é um clube que eu amo de paixão. Sou muito grato ao Atlético e espero, de forma brilhante, encerrar esse ano de 2023. Hever, você é o capita. Libertadores, fomos nós. Você merece todo o sucesso. Só o maior zagueiro da história do Atlético é o Hever. O que eu vi jogar é o Hever. Com a bola rolando, Hever marcou, fez lançamentos e viu o gigante da pampulha reviver, sem trocadilho, viu? O mantra do Eu Acredito. E para continuar acreditando mesmo no título, o Atlético venceu o São Paulo na despedida da torcida este ano. Um jogo duro em campo, marcado principalmente pelo drama, os minutos finais da partida. No primeiro tempo, as principais chances saíram dos pés de Hulk de um lado e de Luciano do outro. Após o intervalo, o São Paulo assustou mais. Aos 30 minutos, Luciano enrongou cara a cara com o goleiro Everson. Segundos depois, Hulk foi mais certeiro. De fora da área, ele limpou a jogada e mandou lá no cantinho. Apesar da festa no Mineirão, o São Paulo seguiu atacando. E deu certo. Com a ajuda do VAR, Sávio Pereira Sampaio marcou o pênalti de Mariano em Juan. Luciano bateu e marcou. Parecia um fim decepcionante, mas não foi. É sempre o Acredito. A gente que é atleticano, a gente está acostumado, né? Mas é uma coisa assim que haja coração. Eu falei para ele que não sei ganhar, nós ganhamos. Ô, bacana. Galo é galo, né, bicho? Essa frase, eu acredito, arrepia a gente, deixa a gente motivado, deixa a gente diferente. Porque nem eu acreditava mais hoje, no final do jogo ali. É uma frase que todos nós aqui possamos ter como meta em todos os nossos objetivos. Eu acredito. É, Felipão, pode ter sido difícil, viu? Mas aconteceu. Já nos acréscimos, Hulk tocou, Paulinho invadiu a área e com categoria fez o gol da vitória. 2 a 1. O gol da esperança. Do sonho, ainda vivo do título. Foi na base da raça mesmo, porque São Paulo criou mais que a gente, foi melhor, eu acho, que a gente no jogo. Mas a gente está vivo no campeonato, né? Com o incentivo do nosso torcedor aqui no Mineirão, que também é nossa casa. Mineirão, de onde eu tirei? Arena do Atlético, tem razão, Léo. O cocão no apresentador, fui. Tem total razão. Compacto. Nossa, que saudade que o Mineirão estava de uma festa dessa. 53.856 pagantes. Justíssima homenagem para o Hever, uma festa linda. O torcedor cantou do momento que foi, aliás, antes da bola rolar, muito antes, até o apito final e continuou no estádio fazendo festa. Gritou, eu acredito? A ansiedade incomodou um pouco, atrapalhou um pouco o time do Atlético. O Atlético queria fazer saldo de gols e eu sinto que essa ansiedade atrapalhou demais. O Igor Gomes ficou muito pela direita, o Edenilson e o Zaratio. Então, às vezes, eu achava o Paulinho e o Arana um pouco isolados pela esquerda. A turma se concentrou muito nas jogadas pelo lado direito. Me preocupava Mariano e Hever. O goleiro do aceso pegou muito, né? O Hever só é disparado o melhor goleiro do campeonato. Me preocupava Hever e Mariano na defesa, pela idade, né? Dois jogadores veteranos, num campo pesado e o Gorrabelo voltando, assim, ainda com um ritmo. Mostrou contra o Goiás que ainda falta ritmo. Mas o Otávio foi um leão no meio do campo. O Otávio tem que pegar o décimo terceiro dele e entregar para o Filipão, porque o treinador fez o Otávio voltar à condição de titularidade no Atlético. E aí o Pavão vai entregar para o Hulk. O Hulk traz para a Canhota e consegue uma finalização muito eficiente. Piru do seu goleiro, viu, Gal? Fala do Rafael, porque o Rafael não estica o braço para fazer essa defesa. Isso foi mais falha do Rafael que não é do Hulk. Não, mérito total do Hulk, que sempre faz gol assim. E quando a gente tem essa penalidade, que será cobrada nos acréscimos, foi um balde de água fria ali. E foi pênalti, Fael? Foi pênalti. A gente vai discutir isso com a Nadine amanhã. Sei não. E quando o Atlético faz o gol, eu sinto ali o alívio do Mariano. Foi o primeiro jogador que eu olhei, foi o Mariano. E é perceptível ali o alívio do Mariano. Então, o Atlético merece a posição que está no Campeonato Brasileiro, porque demonstrou muita luta, é o poder de superação, de corrigir os erros. Mas nessa partida, foi muito ansioso. Olha a habilidade do Hulk. Uma bola forte, ele amortece com a direita e quando ela vai cair, ele já dá o passe ali para a Canhota, a finalização de muita felicidade do Paulinho. Jogada de futsal, né? Ele bate com o lado externo do pé. Finalização de quem sabe ali, é outro jogador que o Filipão recuperou. Era o cara que perdia gols e passou a ser o artilheiro do campeonato. Essa dupla aí tem muito potencial para 2024. Maravilha, então, amanhã.